Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Rima na hora, cê tá ligado, meu mano não ganha aqui no tete, porque esse é o capo, postura de capa chete Cara, você tá ligado que eu vou te matar, e sua carne eu vou degolar, tipo espeto de capta Pode parar, cê é um pivete, camisa do Manchester, mas você manja o rap Até porque sua guima é vã, esquece o xister, parece um chester, então te mato, mano Aê, cê tá ligado meu mano, agora você não anima, você é Manchester, eu tenho um arsenal de rima Aê, cê tá ligado meu mano, eu vou te matar, e se preciso vou te esbangar em BH Ei, cara, você tá ligado meu mano, o verso aqui é banal, pena que você vai perder na segunda, não vai conseguir perder na final E aí, caçinheiro, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vem, 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 vem Eu sou capa chete, tô no bang bang, tipo raiz, capa chete, um brinde, um brinde com seu sangue Fechou? É assim que vai começar na parada, porque você só decora, não faz rima improvisada Sou lãster, diabo vermelho, minha rima é boa, então prazer, eu sou inferno e pessoa Vai me pegar o chate, hoje tu não consegue, vai vendo aqui, minha rima, ela sempre te persegue É arsenal de rima, para com isso meu mano, porque perante ao caça, cê não tá improvisado Eu te mato, aquilo é moral, é arsenal, eu sou russa, se é Brasil, eu sou a guerra mundial Vamos para a plantação, barulho para as rimas do cante Cafes Cante Cafes Mãos para o cante Mãos para o Cafes 1x0 Cafes Recomece, filho Meus Ai Pega a visão, eu sei que você é um MC de qualidade Só que eu colei na sua cidade, é pra falar a verdade Deixa eu te perguntar, meu parceiro, e cê se fudeu? Você não era o MC de ataque, o que que aconteceu? Cremeu na base? Por isso que já tá rolando? Não tô entendendo, meu parceiro, que eu vou improvisando Ganhar do canto é difícil, e aqui não tem peor Mas pra ganhar desse é o dar, eu rimo dez vezes melhor Não tem problema, e você é o dilema Vai vendo, meu parceiro, eu atropelho igual a Intonzena E você vai deslizar na sua curva, você não rima Por isso, meu parceiro, o papo já predomina Aí, parceiro, deixa eu te falar que eu tô tranquilão Eu vou fazendo a rima, te mando pra outra dimensão Cê falou que é Arsenal, isso eu tô tranquilão Você é igualzinho o Chelsea, chega, mas nunca é campeão Uoooooooooo Ai, 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 ai Bota a ele, bota a ele Bota a ele, bota a ele Bota a ele, bota a ele Satisfação demais, cara Tipo assim, chega na vibe, pô Uou, 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 uou Cê falou de hi-kai, mas é marreco Kant é filósofo, sua filosofia é tipo teco Moro, e tem corro no gang Você até falou que vai brindar com o meu sangue Ele curte hi-kai, rap é minha paixão Te apresento um novo grupo, cê vai pôr hi-kai, chão Aê, olha só como é que eu faço A base acaba, mas eu já cego no compasso Mano, pode ter certeza que é sem mágoa Esse seu fogo bate e eu apago com minha água Moro, você não é um inferno em pessoa Mano, cala a boca e manda aqui uma boa Falou, eu sou a Rússia, você tá de blefe Com essa portura, tá mais para a Dilma Rousseff Terceiro! 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 E aí, terceiro rodicante, começa a bote e volta Quem quer terceiro, os amigos do Loco, grita o KANCH! KANCH! É pra falar de time, cê não se identifica Porque hoje eu te mato e eles bem ficam Aê, meu bar se incendeia Chelsea chega e não ganha Fala isso pra minha seis, batalha da aldeia Pra ser batalha da aldeia, você é ridículo Então fala lá isso lá pro viaduto Hoje eu tenho oito títulos Por isso que agora eu vou chegando E contigo eu tô acabando Você tem oito títulos? Mano, não finge Ganha mais seis e chega nos meus quinze Moro, eu tenho a sua conta Então agora meu baratíssimo vai fazer com Beleção! 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 Eh! Oh! Posso até ganhar Mas infelizmente meu parceiro Eu chego pra improvisar Cê foi rimar no viaduto Eu vou ter que desparrar Cê né? Era um brabo Mas passou vergonha Perante vh Demorou Cê não consome Cê tá ligado Que o brabo aqui tem nome Eu fui pro viaduto E não vou me esquecer Cheguei lá E fui mais respeitado que você Beleção! beriggerço! E aí, 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 E aí Ó, os bravos tem nome, realmente eu demonstro o meu dom O bravo tem nome, na Ilkit carregou no som Não foi isso que pegou? Qual foi que é que eu não brinco? Não adianta cê falar do seu grupo imóvel 5x5 Não me carregou no som? Eu já vou além Qual é mesmo é você? Que som? Nem tem Ai, você tem nome, eu não desprezo Cadê seu som, meu mano, que eu nem conheço Tudo bem, só eu tenho, pode crer O Scarno lá na aldeia, que foi melhor do que você Não vou passar uma volta só te falar Satisfação, meu mano, que eu cheguei, somente vai provisar Vamos pra essa batalha! Aproveitando pro meu chataz, os caras falando de som aí, certo? Quem não assistiu o projeto Scarno na batalha da aldeia do Cafes Não, Scarno 6, se eu não me engano É? Ou 3? É isso, e o Ducati amanhã tem o lançamento da Bob 55, certo? Pro pessoal aí da internet também tá ligado Vamos lá, pra votação Parulho para as ricas do CUT! Parulho para o Cafes! É isso aí, CUT 2 a 1! Parulho para as ricas do CUT 2 a 1! Parulho para as ricas do CUT 2 a 1! Parulho para as ricas do CUT 2 a 1!